Bom pessoal, esse seria um vídeo de vazamento, só que nem precisa. A skin do Doryamon, eu acho que é assim que fala, e não sei se tem uma tradução aqui, BR, foi anunciada para SS4, tá? Então, foi lá da Fall Guys Japão, no Twitter oficial deles. Eu traduzi em português, coloquei no Google, obviamente, porque eu não entendo de japonês. Finalmente se torna Doryamon em um traje de piloto. Para comemorar o lançamento de Doryamon The Movie, Nobita and the Utopia of the Sky, fatos de edição limitada, estão chegando a Fall Guys na próxima temporada. Tenha um pouco de pipoca pronta e espere por ela. É basicamente isso, o texto deve estar meio esquisito, porque traduzir do japonês para o português do Google não é o ideal, mas já dá para ter uma noçãozinha do que está sendo falado aí. E se eles estão começando a falar coisas da SS4, já já pode ter mais coisinhas interessantes, né? Tipo, fase? Trailer? Alguma coisa? Não sei. Eu espero que sim, porque geralmente eles anunciam já uma semana antes da temporada, então é meio bosta, mas se falarem já de antes, já irem mostrando para a gente, acho que seria bem mais legal. Enfim, é nóis, espero que vocês tenham curtido. Um agradecimento a Bia, a Nádia, o Pijamas e Jogador Anônimo, além de todos os outros membros que apoiam o canal e os subs da Roxinha. Valeu e fui!